Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a marcação com a linha na sobrancelha, tem de várias formas para estar marcando, mas eu vou estar mostrando para vocês com a linha. Vou só abaixar um pouquinho a máscara dela, para mostrar para vocês onde que é o ponto inicial. O ponto inicial a gente pega no ossinho do nariz, para poder achar o ponto inicial, seria aqui. Agora a gente vem do outro lado para fazer a marcação, do ponto inicial também. Esse seria o ponto inicial, agora para mim achar ponto alto, eu venho aqui também, no ossinho do nariz, em minha reta e risco. Aqui a mesma coisa, para mim achar o ponto alto da sobrancelha dela, risco. Para mim achar o final da sobrancelha, eu venho aqui no cantinho do nariz, no cantinho do olho e risco. A mesma coisa aqui, finalzinho do nariz, finalzinho do olho e risco. Agora, para mim achar a espessura da sobrancelha, eu sempre vou pela sobrancelha que está mais certinha, a sobrancelha mais grossa. Risco, a mesma coisa em cima, eu sempre vou pela sobrancelha que está mais grossinha, risco. Agora, para mim ver o ponto alto dela, para ver se está certo, se está alinhado, eu venho aqui e risco. Como que eu vou estar achando agora, para mim estar fechando essa sobrancelha para fazer o designer? Eu venho aqui no quadradinho, venho na espessura da sobrancelha até o ponto alto dela, da sobrancelha, risco. Aqui é a mesma coisa, na parte de baixo, eu venho no quadradinho, no comecinho do quadradinho. E vou fechando a sobrancelha, eu vou subir até o ponto alto da sobrancelha, ó, e risco. Aqui, no final da sobrancelha, eu pego no ponto alto dela, até o ponto final, risco. Aqui é a mesma coisa, eu vou no ponto da sobrancelha, no ponto alto dela, e vou fechar riscando. Ó, fechei. Aqui, do mesmo lado, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui no começo do quadradinho, vou no ponto alto dela, risco. E embaixo, a mesma coisa, eu venho aqui, risco. Pra mim, fechar a sobrancelha dela, eu venho no ponto alto dela, até o ponto final. Aqui, a mesma coisa. Vou sempre fechando. Bom, e essa é a nossa marcação. Obrigada por me acompanhar, e até o próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar, e até o próximo vídeo.